Vamos selecionar um vocalista de cada estado, serão 26 na primeira eliminatória. Desses 26, temos 13 finalistas. Vai vir aqui para São Paulo, no estúdio top, um dos estúdios mais top aqui de São Paulo, que é o Family Mobile, fazer uma audição ao vivo com a gente. Glad, Glad, Glad. Ele é São Paulo, Glad é São Paulo. Glad, São Paulo. Eu recebi a notícia, estava eu e um amigo meu, Alexandre, conhecido como Alexandre Raposão. Então Alexandre Raposão, esse é o Raposão. Brincadeira, Alexandre Oliveira, lá de São Carlos também, vizinho meu. E a gente estava junto para assistir o vídeo. Ele queria fazer uma live. Eu falei, cara, não faça essa live. A gente não sabe o que vai ter, qual será o resultado. Então ele estava comigo e foi uma sensação muito bacana, porque a gente fez ali uma festa meio espontânea. E foi uma notícia assim, eu não esperava de fato mesmo. Porque hoje, chegando aqui, conhecendo pessoalmente caras que eu admiro virtualmente e estar junto com eles já me sinto assim, privilegiado. Então é um prazer estar aqui. Eu vim para dar, obviamente, o meu melhor, mas acima de tudo me divertir, entregar o melhor para Deus e conhecer mais esses caras monstruosos aqui. É um prazer. É isso aí, NEOID, vamo pra cima! Você me fez amar, me fez agir além do que sonhei, do que eu quis, me deu uma razão a seguir em pé, algo maior. Você me fez amar, me fez agir além do que sonhei, do que eu quis, me deu uma razão a seguir em pé, algo maior. É isso aí, NEOID, vamo pra cima! Que brilha até por lá, perfeito dia! Mas tua glória ao meu ser, deixei de andar, pelas veredas do meu vento e ser. Se eu te encontrar, deixei de morrer, minhas vontades, minhas paixões. Sei que posso até chorar, vai amanhecer, minha luz, quem está em mim, eu vou revelar. É isso aí, NEOID, vamo pra cima! 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 O que é isso?